Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos os melhores jogadores da França aqui no tabuleiro Alireza Firuza, o que? Como assim jogadores da França? O iraniano Firuza, é galera, ele tá jogando pela França, né? E agora ele tá aqui então jogando contra o MVL Será que o MVL tá com aquele ciúme de irmão, assim? Sabe aquele negócio de irmão mais velho, quando nasce o irmão mais novo, né? O irmão mais velho pode ter um ciúminho Afinal de contas, ele tava lá no seu reinado, né? Tava lá o MVL, tava no seu reinado, o primeiro lugar da França O melhor jogador da França, lá, todo perfumado, usando o Jequiti E de repente me vem um iraniano, entra ali, ó, um irmãozinho chegando, né? O MVL já deve dar aquele olhado Puts, né? Vou ter que dividir aí o pódio agora Vou ter que dividir os títulos, vou ter que ir com esse cara aí, né? Alireza Firuza, o prodígio, de 18 anos de idade A gente fala que ele tem 17, sempre vai ter 17 Mas vamos falar, dizem que ele tem 18 já, né? E aqui, então, puxa vida, né? A gente tem aqui, provavelmente, um jogador que vai É... O MVL deve passar o bastão, né? O MVL aí, já de uma outra geração E o Firuza em pleno crescimento ainda, né? De nível de jogo A gente tem esses dois gigantes franceses Então, vamos dar uma olhada Alireza Firuza Ale, ale! Aqui abre com o peão D4 Temos cavalinho F6, C4 G6 E agora, cavalo C3 E aqui, D5 O MVL vai pra defesa Grunfeld Aqui contra o Firuza Vamos ver isso aí Cavalinho F3 Foi a escolha do Firuza pra combater a Grunfeld Temos bispo G7 E aqui, o lance do Firuza Quem acompanha as lives ali do canal Xadrez Brasil É, sabe quando eu falo lance do Firuza Todo mundo já sabe que lance que é Pois é, galera H4 Lance assinatura Aqui do Firuza Fez fianchetto O Firuza vai soltar um H4 Vai atacar esse fianchetto A partida seguiu aqui com D por C4 E agora, E4 Reivindicando e ocupando o centro Temos aqui C5 pelo MVL Atacando o centro E aqui, D5 Mantendo os peões Ocupando as casas centrais B5 foi jogado O MVL parte pro ataque na ala da dama E aqui, o Firuza Solta o H5 Aqui Que que é isso? O MVL captura logo esse peão Antes que esse peão Chegue longe demais Cavalo por H5 E agora cavalo por B5 Aqui pelo Firuza Rock foi jogado Bispo por C4 Recuperando um peão E aqui, Bispo G4 Trazendo uma cravada no cavalo Também protegendo o cavalo aqui em H5 Dama C2 Saindo da cravada Convidando aqui a Detonar a estrutura de peões E abrir a coluna G O Firuza quer atacar Que é da checkmate Cavalo A6 Foi jogado Agora Bispo em E3 Desenvolvendo Preparando pra quem sabe Um grande rock aí Torre B8 O MVL fala Se você for da grande rock Eu já tenho uma torre na coluna B Cuidado menino E aqui o Firuza segue Com Dama D2 Então, colocando essa bateria Na diagonal de casas escuras Cavalo C7 Pelo MVL Atacando Agora o cavalo lá em B5 Cavalo volta pra casa de C3 B2 por enquanto está sendo observado E aqui cavalo em E8 Manobrando o cavalo MVL E o Firuza segue agora com a pancada Que segue atacando Bispo em H6 E nessa posição aqui O MVL tem várias possibilidades Ele pode querer capturar em H6 Ele pode inclusive Querer capturar aqui em F3 Seria uma continuação bem interessante Bispo por G7 Rei por G7 G por F3 E5 Seria uma possível continuação aqui Com talvez até Uma leve vantagem aqui Para as negras Mas aqui o MVL Vai pra uma ideia Bastante duvidosa Ele gosta desse peão de B2 A verdade é a seguinte O MVL Se você envenenar peão Ele vai capturar E mesmo em B2 E mesmo se esse peão Não for envenenado Ele vai capturar em B2 Então você quer ganhar do MVL Tá aqui a dica hein galera Anota Anota Quer ganhar do Maximo Vachelagrave Um dos melhores jogadores do mundo Super grande mestre francês Deixa o peão de B2 Sempre ali ó Meio na disponibilidade Ele estando protegido ou não O MVL vai capturar E aqui o MVL faz então Aqui o lance torre por B2 Um sacrifício muito interessante Diga-se de passagem né Aqui ele tá sacrificando a qualidade Para capturar esse bispo poderoso lá de H6 E tentar o contra-jogo Tentar buscar a iniciativa Vamos ver se isso vai dar certo ou não Firuz aqui Captura lá em B2 Não há o que fazer Bispo por H6 E agora cavalo aqui em E5 Olha que legal esse lance Atacando o bispo O bispo é defensor do cavalo O bispo volta para a segurança em D7 E agora bispo E2 O Firuz avolta suas atenções Aqui para a coluna H E o cavalo não pode sair daí Porque senão tá caindo o bispo lá em H6 É o problema todo é esse Bispo G7 foi jogado atacando o cavalo E agora primeiro o Firuza Se livra desse ataque aqui com o tempo Então cavalo por D7 E depois de dama por D7 Olha quem tá né Olhando para um lado e para o outro Tomara que não me achem Bispo por H5 aqui pelo Firuza G por H5 E aqui então O Firuza vai para um lance sensacional Aqui na posição Torre C1 Exclama duas aqui Que frieza né Que frieza Jogar aqui esse lance Às vezes você vai querer já Jogar um dama E2 Alguma coisa Preparar né Para capturar lá em E5 Em H5 Ou capturar direto no caso Mas aqui primeiro o Firuza Protege o cavalo E depois vai pensar Em atacar o peão de H Olha que legal Que frieza né Que precisão Dama G4 Foi jogado agora sim Dama E2 O cavalo aqui muito bem protegido Dama G5 Aqui dama E3 O Firuza insiste em trocar Em trocar as damas Dama por E3 Talvez aqui o MVL Pudesse pensar Num lance como Dama por G2 Aqui Depois de dama por G2 Por exemplo Torre por H5 E cavalo D6 A posição perigosa Aqui para o Firuza Com esse rei aqui Bastante exposto A dama espreitando O cavalo aqui bem colocado E a torre pronta Para jogar né Tudo bem Está vindo torre G5 Nada é fácil Nada é tão simples Mas seria uma possibilidade Bastante interessante Aqui para o Lagrave Mas ele preferiu aqui Trocar as damas Dama por E3 Cheque F por E3 E agora bispo em E5 E temos aqui esse final Então duas torres e cavalo Contra torre cavalo e bispo Vamos ver como segue Torre por H5 Atacando o bispo F6 Protegendo o bispo E o bispo ficou aqui com Ficou aqui bem seguro Agora não tem nenhum peão Que pode tirar ele daí Ele está protegendo o peão Está tudo certo Cavalo A4 Foi jogado agora pelo Firuza Pressionando o peão de C5 Cavalo D6 Contra atacando aqui o centro Cavalo por C5 Foi jogado em torre C8 Ameaçando mesmo Capturar logo E o cavalo fica cravado E a torre está caindo O Firuza já reage a isso Com o rei D1 O rei agora fica protegendo a torre Dessa forma o peão de E4 Está agora protegido E aqui bispo B2 Atacando a torre Torre C2 Atacando o bispo Bispo A3 Atacou o cavalo O cavalo ganha uma bela casa Aqui em E6 Torre por C2 Rei por C2 Cavalo por E4 Aquele lance que assusta Mas aqui depois de simplesmente Torre H4 Aqui pelo Firuza MVL O número 1 Da França Sabe se lá Se ainda é Até quando Abandona Aqui a partida O Firuza chegou Na França Chegou chegando Chegou impondo respeito Aí falando Eu também Agora Sou um jogador importante Aí da França Olha só Torre H4 Abandonou Porque não dá mais O cavalo tem que sair daí Está vindo torre G4 Está vindo cavalo D4 Manobrando Aqui a posição é muito vantajosa Para as brancas O MVL percebendo tudo isso Resolveu abandonar Eu vou jogar aqui agora Contra o computador Para mostrar que essa posição Realmente é vantajosa Vou voltar um lance E fazer esse lance aqui Vamos nessa Depois eu vou mostrar O relatório do Chess.com Vamos lá Praticar contra o computador E vamos lá Vamos lá Stockfish aqui Vai jogar Tá Vou ter que sacrificar A torre agora É Aqui ele conseguiu empatar Está vendo É fácil não jogar Isso aqui contra o Stockfish É Aqui empatou Vamos tentar de novo Vamos lá Mais uma vez Tá Já vi que trocar o cavalo Aqui Não sei se foi Meio duvidoso Vamos pensar Num plano Aqui Antes de sair Jogando igual O maluco A gente troca Não pode Dar aquele cheque Lá primeiro Vamos deixar o reino Uma casa mais desfavorável Vamos nessa Tá Agora Vamos Deixar o rei cortado Aí da posição Agora sim Deixa o rei cortado Aí pra sempre E aí E aí É, mas aqui tem que tomar cuidado Rei d7, acho que é meio devagar Rei c5 aqui deve estar bom Depois a gente tira a torre e traz o rei, né? Passa a torre aqui, dá cheque e traz o rei Rei c5 deve dar Traz aqui, traz agora o rei, né? Ou já dá cheque, eu venho pra torre f1 Se ele avançar, vem pra cá É, eu acho que já traz o rei Isso Traz o rei pra tirar o... Pra dar o cheque ali Pronto, pronto É isso, é isso Vamos pro mate Vamos pro mate Vamos pro mate Cheque e mato É isso galera É isso Por isso então que o... Que o MBL abandonou a partida Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com Vamos lá Esse menino é um gigante, né? 99,3% de precisão aqui pro Firuza 94,8% de precisão pro Lagrave, né? A gente vê que realmente o Firuza foi impecável aqui na partida Não cometeu nenhuma imprecisão na partida inteira Realmente ficou difícil aí pro Lagrave, né? E a gente vê que realmente foi num momento aqui Que o Lagrave acabou perdendo a mão E foi aquele lance duvidoso lá da torre, né? A torre por B2 ali realmente O MVL sempre cai nesse peão aí de B2 E aí não teve mais jeito Beleza pessoal, é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço pra todos vocês E até a próxima, valeu Cavalo H5 No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava um beijo